Vou me afundar na lingerie, baby Me perder na relatividade das pequenas Eu já nem sei seu WhatsApp, baby Não vou mais ter remédio para a dor de cabeça, meu bem Ainda bem que agora eu não tenho cabeça Ame-me ou deixe-me em paz Imagine só Chuchu, beleza Toma de maravilha É a última moda Tô deslanchando bem baixo, baby Chegou a hora do evazer Verla em quinhentos, baby Eu vou mais a me afundar na lingerie Para mim Para mim Vou-me embora Vou pra casa mais cedo Ei, cuidado que cavalo não desce a escada Eu subo, eu desço, paz e amor Chuchu Beleza Toma de maravilha É a última moda A cidade, as serras me deslumbram, baby Carazão, telefone pra você Para mim Quem já dançou Sempre tem medo dos homens, baby Eu vou mais a me afundar na lingerie Na maior Na maior Na maior Ainda bem que eu não tenho cabeça Ame-me ou deixe-me em paz Imagine só Chuchu Chuchu Beleza Toma de maravilha É a última moda Toma de maravilha Com a emanção